Fala pessoal, eu sou o Virta aqui da Vini Sound. Eu venho apresentar hoje esse subwoofer, é o 3060 BR. Ele é fabricado no Brasil, é fabricação brasileira, ele é da marca Pioneer. Eu vou apresentar aqui algumas qualidades dele, a gente vai fazer um teste nele também, alguns estilos musicais. Hoje é mais a apresentação dele, pra você dar uma olhada se vai funcionar no seu carro ou não. Esse subwoofer, ele tem uma sensibilidade de 87 decibéis. Por ser um subwoofer, tá ótimo. É raridade você encontrar um subwoofer com essa sensibilidade. Ele tem 350 watts de RMS, a potência musical dele vai até 600 watts. É um subwoofer ótimo. Muitas pessoas quando ouvem 350 watts de RMS, acham que não é grande coisa. Mas a gente vai provar que é assim, com a marca Pioneer é assim. A caixa desse subwoofer pode variar de 35 a 50 litros. Com essa variação, você consegue mudar sua frequência de 38 a 48 Hz. A frequência que você quer, igual ao seu som. Agora a gente vai fazer alguns testes com alguns estilos musicais. Com o anual subwoofer 3060 DR. Beleza? A caixa desse subwoofer vai chegar na sua casa assim. Com os parafusos. Um anual. Uma área para garantia também. Uma área para garantia também. O mundo fazก dr. Um anual. Um anual. Balbo час belta do savo. Um anual. Vai brilhar minha boca. Um anual. Aí eu passei, peguei esse grave voo Vou dar trabalho, o ar e o meu, e eu te escondei Aí eu te peguei, aí eu te peguei, aí eu te peguei Aí eu te peguei, 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 aí eu te peguei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.